Mas até um ponto importante da gente observar é que quando a gente, na nossa recomendação anterior, o que a gente estava pesando é justamente esse fato. A gente anteriormente não sabia o que ia dar o veredito da Anatel e não sabia o que ia dar o veredito do Cade. A taxa de desconto tem que cair. É, cada um desses eventos faz com que a taxa de desconto caiu. É uma informação nova que você vai incorporando. Exatamente. E aí, em breve, a gente vai, com novidades, a gente vai trazer um relatório bem explicadinho sobre todos esses detalhes, o que muda. E, mais importante, isso não é apenas para a Oi, é para todo o setor de telecomunicações. Isso muda bastante para a TIM e para a Vivo. Quando a gente olha para a TIM, a gente fala que ela vai ser a mais beneficiada das três, da Claro, TIM e Vivo. Por quê? Porque a TIM tinha um problema de espectro com relação a TIM, a Vivo e a Claro. Por quê? O que isso impede? Isso impede que você consiga um número de clientes maior e te obriga a ter uma eficiência maior. Obviamente, eficiência maior é sempre algo desejável. Mas, se você quiser alcançar uma gama maior de consumidores, é sempre bom você ter espectro sobrando. Até se é um jargão um pouco mais técnico de espectro, mas você tem que pensar mais ou menos que é como se fosse um slot, uma licença que você tem para você fornecer os serviços móveis. E isso daí você só consegue em leilões. Da mesma forma que a gente teve o leilão recentemente do 5G, você precisa do leilão, você precisaria ter participado do leilão 4G para ter esse espectro. E a única forma de você consegui-los é se você adquirir outra empresa que tem esse espectro. Que é o caso da Oi. Da Oi, exatamente. Eu quero só aproveitar esse momento. A gente tem quase 200 pessoas aqui na live. Então, pessoal, se você puder deixar aqui o seu like, isso ajuda pra caramba a gente aqui. Não custa nada, você só vai recompensar a gente pelo trabalho que todo mundo tem feito aqui diariamente. Eles, inclusive, com as análises aqui das ações, a equipe econômica aqui com a parte de macro. Então, cara, deixa o seu like, isso ajuda, não custa nada. E se você puder mandar pra uma pessoa, se pegar o link da live, enviar no seu WhatsApp pra uma pessoa, pô, isso aí já dobra o número de gente que tá aqui. Pra quem gosta de Oi. Pra quem gosta de Oi, ou até pra quem não gosta. Eu acho que é legal, mesmo que você não goste, eu sempre costumo pensar nisso. Às vezes, se eu tenho uma opinião contrária, eu gosto de ver alguém falando bem pra eu ver se eu mantenho aquela opinião ou se os meus argumentos são fracos, né? E vice-versa, enfim, acho que é super interessante. E, claro, pessoal, se você quiser deixar aqui também o seu comentário, a gente tá aberto aqui com o celular, o Nishu também tá aberto, pode falar aqui a sua opinião, seja só dúvida ou, enfim, se você investe ou não em Oi. Por exemplo, tem um cara aqui que falou que tem 15 mil ações de Oi. O outro cara falou aqui que tem 60 mil ações de Oi. O outro falou que tem 300 mil ações de Oi. Ou seja, o pessoal realmente acredita na empresa, tá comprado, pô, tá comprado na tese. E aí tinha uma outra pessoa que falou assim, pô, falar de Oi é mole, quero ver até na carteira. Mas aí, ó, o pessoal já respondeu ele falando que tem 60 mil ações, que tem 15 mil ações. Então isso é legal. Ó, uma pergunta aqui pra você, Gabriel. O cara, JX Autossom, deve ser o nome da loja dele. Ele falou, o 5G vai ser levado como? Com fibra, aí você tira da avaliação futura toda a estrutura da Vital sem... Não entendi no comentário dele, calma aí. O 5G vai ser levado como? Enfim, eu não entendi o comentário, você entendeu o comentário? Ele perguntou se, sem contar os 30 bilhões... Enfim, eu acho que era mais uma afirmação do que uma pergunta. É, só explicando... Grosso modo, como é que é o seu valuation futuro com a venda da parte móvel? O móvel, obviamente, ele vai sair pra pagar a dívida, né? Então, ele basicamente... Tira o risco, tira a dívida, né? Exato, você tira a dívida e automaticamente você tá diminuindo ali a taxa de desconto. Então... Esse tá mais ou menos setado ali 15 bilhões, uma coisa assim, não? Da... Da parte móvel. É, 16,5 bilhões. E aí eles vão receber direto 15,7. E aí tem uns 800 milhões de restantes ali que é pra contrato que vão pagando ao longo do tempo. Ó, o... E aí o valuation final seria essa parte restante, né? Que é a Vital, mais a parte de last mile deles, que é a parte B2C, vamos dizer assim, do... E uma parte B2B também, de TI, dados, corporativo. Essa seria realmente o que seria a companhia lá no futuro, né? Sem dívida, né? É, é o que a gente chama de Nova Oi ali. Nova Oi. Ah, boa. Aqui, ó, o... O Alexandre Souza... Alexandre... Enfim, ele falou... Desculpa, pessoal, eu sou muito ruim com nomes, eu sempre pronuncio tudo errado. Eu chamei o Ihao de Nihao aqui. Ele falou que... Ele explicou, né? Porque como o BTG vai investir, ele acredita que isso vai impactar na estrutura da empresa pra fazer a contação subir. Acho que se você quiser falar um pouco desse ponto. Vou até explicar isso aí, o que tá acontecendo. O que a Oi vem fazendo é que ela não quer ficar gastando muito dinheiro com o CAPEX. Ela não pode. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, exatamente. Esse é o problema. Então, o que ela fez? Ela vendeu esse 58% da Vital pro BTG, e o BTG fica encarregado de expandir a rede de fibra ótica, essa rede de infraestrutura. Então, quanto que o BTG pretende gastar? Ele falou que ao longo dos próximos 5 anos, eles vão gastar cerca de 30 bilhões de reais expandindo toda essa rede. E aí, a estratégia do setor de telecomunicações como um todo, da Vivo, da TIM, da Oi, é justamente você ter essa substituição de CAPEX pra OPEX, ou seja, de investimento pra custo. Porque você faz esse aluguelzinho, e aí você meio que substitui, e a sinergia de você ter feito isso é positiva. Então, é mais ou menos esse o lado. E aí, justamente, isso tende a gerar muito valor pra empresa. Quando a gente vê o próprio plano trienal que eles deram pra gente, eles falaram que o EBITDA dessa empresa no futuro seria de cerca de 8, o que seria uma valorização tremenda pra empresa, que eu posso ter errado aqui, mas, se não me engano, a previsão pro EBITDA era cerca de 10 bilhões pra 2025, né, quando a gente tava olhando pro período. E aí, quando a gente fazia os cálculos, ele dava esse 1,60 que eu falei, mais ou menos. Legal. Pessoal, nós temos, literalmente, 5 pessoas pra marca de 200, então se você puder, por favor, mandar pro seu amigo, manda pra sua mãe, pra sua irmã. Sempre é legal ter mais uma centena a mais na live. Isso é um dos nossos recordes aqui, então muito obrigado pela sua audiência. Enfim, continue mandando as suas perguntas. Eu tenho mais uma aqui. É, o JT, ele falou assim, acho que talvez ele tenha entrado depois, com a taxa de desconto de 13, quanto que sairia, né? Vou botar no modelo lá. Ah, teria que botar a ponta, não vou... Hoje você... Mas é exponencial, assim, a diferença não é, sei lá, caiu 10%... Aumentar 10, né? 10, 10, né? Não é assim, é. Então, é... E depende muito do fluxo de caixa que você tá projetando. Então, quanto mais longo o fluxo, mais exponencial o negócio. Legal. E é por isso que também as empresas de tecnologia caíram muito agora, né? Você pegar Mélios, Inter, tal, todas caíram muito, porque todo o fluxo de caixa tá lá na frente. Então, quando você aumenta um pouquinho a taxa de desconto nesse negócio, pum, o valuation cai. Então, é até legal nos próximos relatórios, né? Fazer uma tabelinha de taxa de desconto. Colocar uma análise de sensibilidade pra taxa de desconto. Fiquem ligados na análise que vai ter um relatório aí. Vai ter um relatório aí, velho. Você até falou, né? Que vai fazer essa atualização até do modelo com todas essas informações. E aí, pro pessoal que quiser acompanhar isso daqui em primeira mão, de novo, a gente falou no começo da live, mas fala de novo. A plataforma é 100% gratuita. Então, é só você acessar, você vai ter tudo lá. Então, inscreva-se lá. Se você se inscrever, você vai receber em cá, no seu e-mail, os relatórios. Então, por exemplo, de primeira mão, o relatório do Gabriel sai e vocês vão receber na caixa postal. Pergunta agora. Eu sei que o Gabriel, como é analista, ele não pode comprar. E how you need to? Vocês têm oi? Vocês pretendem ter oi? Ou vocês preferem, pela questão de risco, não investir? Eu comprei ontem. Comprou? Mas eu comprei mal, comprei mal. Eu comprei 1,11, né? Você não comprou mal. Sabe quanto que eu comprei hoje? 1,90. Eu comprei 1,11. Pô, tá 1 real. Podia ter esperado hoje pra comprar, né? Já eu pretendo comprar. Vai comprar ainda? Vai ter que comprar, né, agora. Sobe, pelo amor de Deus. O bônus do Gabriel tá em jogo agora. Mas, sinceramente, eu acho que o pior já passou, né? Em questão de aprovação, né? Isso já passou, né? De risco. De risco, assim, eu diria que era o pior. É o pior, né?